Salve, salve meus amigos! Estamos aí, ó Pinhais e Assit Uh, bateu no sol agora Temos indo lá fazer o carregamento, descarreguei aqui em Pinhais De manhã cedo, de manhã cedo não, agora é 11h30 quase já Cê tá, doido moço Aí, temos aqui na linha verde A linha verde Tô torado da fome, saí de casa e não tomei café Meu Deus, só por Deus E... Deixa eu ver aqui Eu nem sei por onde é que eu vou, cara Proibido das 7h às 9h Então tá liberado pra nós andar Vambora A linha verde que tem restrição também E vamos dar ali Fazer o carregamento pro São Paulo Cinco, cinco, seis entrega Tua louco Vamos começar a semana daí De novo, de novo, de novo Deu ter ido pelo contorno, essa linha verde que é cheia de radar Meu Deus Tchau, meus amigos Tchau, meus amigos Me deu uma pergunta lá Da que bateu os 150 mil inscritos, tá na hora de deixar o cabelo crescendo Aí vamos fazer assim, como eu cortei o cabelo com 100 mil inscritos, quando bateu os 100 mil inscritos eu cortei o cabelo, então quando bateu os 200 mil eu deixo o cabelo crescer de novo Se bater até o final do ano, se bater até o final do ano, se bater até o final do ano, se bater até o final do ano de 200 mil eu deixo o cabelo crescendo de novo Tem um monte de foto com o cabelo grande, de vidro e cogerada de vez quando eu fico olhando a galeria quando eu tô ator Aí eu fui fechando a galeria ali e olha aquelas fotos que estão meio grandes, nossa, tá uma sorgada aqui com aquela mulher assim, vamos botar a minha tensão meio estreita, deixa os cabelos descer de novo. Na hora de bater, é um rapinho. Aí ó, essa linha verde, o problema é esse, ó. Movimento tranquilo e coisarada. Aí também é bem mais perto, aí dá uns 10km mais perto, se eu fosse pelo contorno. E vamos ir, né, que é os gurinhos. Olha meus amigos, ó, o carro tá carregado. E pensa numa carrada de cabronco, né. Você tá doido. Mas ficou sinhosa essa carga. É pra cabana, cara. Aí. Mas agora eu vou fazer o quê, né. Passar umas 5 cintas aí, de certo, umas 6 cintas aí. E já era, né. Tua dente. Três cintas. Três entreguei amanhã em São Paulo, né. E aí, ó. E aí, ó. O... vai ficar as três ali, hein? Cinco cintinhos nesse carradão aí, tá bom demais, hein? Não precisa mais que isso. Espera aí, vamos? Vamos fazer uma na frente também pra garantir, né? Um freio pra não correr pra frente e tudo. Cê tá doido. É, meus amigos. Temos que ir botando. Mais uma vez. Tem música do sempre. Rápido entregarado. Tô só subindo com entrega. Meu Deus do céu. E hoje a lei tá subindo com entrega. Tô pesado. Ó, beleza. Pesado. Deixou parado nesse menino. Cê tá doida. Tá, meus amigos. Tô indo com... Acho que eu já falei as entregas. Ou não? É isso aí. Fazer o melão em Osasco, uma na Vila Maria. Uma lá na Taubaté de novo. Meu Deus. Aquela longeira toda. Cê tá doido. Vai dar uma hora de achar, né? Vai dar uma hora de achar. Eita, cedo agora. Faz oito horas. Passar no Alpino pra carimbar. Carimbar. Ai, tô loucão com carimbar. Faz tempo que eu não sei o que é parar num posto fiscal pra carimbar uma nota. Cê tá doido, cara? Mais de um ano sem passar no posto fiscal. Então, imprimi o manifesto porque a impressora lá de casa estragou. Aí não deu de imprimir. Parar no Alpino pra comer um negocinho e já imprimi a coisa arada e tudo certo. E vão dar ali, né? Semana vai dar de fazer só duas viagenzinhas. Segunda-feira hoje. Não sei se eu consigo fazer as entregas de carregar amanhã. Mas é essa. Vamo ver o que que vai dar. Aí, ó, meus amigos. Temos descendo a serra de... Do azeite, bem de boninha. Temos descendo... Temos meio pesadinha. Dezessete mil quilos, daí... Como esse caminhão, ele... Quer dizer, ó... Como esse caminhão é diferente às marchas, Ele é quatro, quatro, né? Duas caixas. O cara faz primeiro, segundo, terceiro, quarta. Daí transfere a caixa. E vai de novo. Quinta, sexta, sétima e oitava. Aí, eu tô descendo numa quinta, hein? Caixa alta. Na quinta marcha. Vem de boa. A quinta marcha desse aqui é quase uma... Uma quarta. É uma quarta de um caminhão normal, assim, mais ou menos. Vou botar assim. Caminhão seis marchas. É quase a mesma coisa. Aí... Levezinho, dá pra descer numa... Uma sexta, numa sétima. Deixa eu frear o motor desse caminhão, é bom. É bem bom mesmo. Aí... Ajuda bastante, né? Aí, daí, como eu tô pesadão e a carga tá meia... Meia... Como é que eu vou... Meia... Vou dizer, meia sinistra. Aí, vamos descer de boinha, né? Ele tá fatiga de dar freada brusca e correr a carga e coisarada. Aí, vamos bem de boa. Que dá tudo certo. No final, dá tudo certo. Não é o que faz.